Paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, sua vida. Que a sua semana seja uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus. Que Deus possa estar com você em tudo que você fizer, para a honra e para a glória do nome dele. Que você seja bem-sucedido, que você seja próspero, que você seja produtivo, em nome de Jesus. Essa é a nossa oração da tarde. Eu peço que você escreva aí nos comentários o seu pedido de oração. Nós estamos fazendo uma reflexão em Salmos e hoje nós vamos ler Salmos 15. Vamos orar sobre essa palavra. E eu peço que você apresente a Deus aí nos comentários o seu pedido de oração. Pela fé. Nós servimos a um Deus que é poderoso. Nós servimos a um Deus que tem poder sobre todas as coisas. Nós servimos a um Deus maravilhoso, que nos ama e que pode agir em nossa vida, independente das circunstâncias que nós estejamos enfrentando. Portanto, escreva o seu pedido aí de oração, em nome de Jesus. Antes de iniciar a mensagem, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal. Se você puder, se torne membro do nosso canal. Isso ajuda a apoiar o nosso projeto. Eu quero convidar você a conhecer a nossa loja online, minutocondeus.net. Lá tem todos os nossos produtos e você, quando adquire os nossos produtos, você está abençoando o nosso ministério e está sendo abençoado também. E você nos ajuda a continuar produzindo conteúdo cristão aqui nas redes sociais. Lá, na nossa loja, tem esses dois livros aqui, olha. Deixa eu colocar aqui a posição que dê pra ver. Comece bem o seu dia, termine bem a sua noite. São livros que trazem mensagens inspiradoras pra você começar bem o seu dia, pra você terminar bem a sua noite. Eu vou ler uma mensagem de cada aqui, ó. É uma frase pra você postar aí no Instagram, pra você colocar no seu status. Olha aqui, essa aqui, do comece bem o seu dia. Comece acreditando que é possível. Bom dia. Só isso. Comece acreditando que é possível. Bom dia. E aí você posta isso aqui nas suas redes sociais, né? Pela fé, você já profetiza algo de bom na sua vida. E uma frase desse aqui, termine bem a sua noite, que às vezes a noite a gente quer encher a cabeça com tantas coisas. Por que não terminar de uma forma positiva também? Olha só. Vou ler uma frase apenas desse livro. Não gaste energia tentando controlar o que não tem controle. Nem tudo depende só de você. Boa noite. Frase desse livro aqui. Termine bem a sua noite. Então, esses dois livros e outros, você vai encontrar na nossa loja online, minutocondeus.net. Lá tem as nossas canecas. E tem o link pra você baixar também o nosso aplicativo no seu celular. Agora tem o aplicativo Minuto com Deus. Você pode baixar aí no seu celular. Amém? Vamos ler Salmos 15. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Salmos 15. Eu vou ler do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E aí o próprio salmista responde no verso 2. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Desculpa. E não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, e não lança calúnia contra o seu próximo. Eu vou parar um pouquinho aqui. Olha só. É um salmo de Davi. É um salmo que começa com uma indagação a respeito de quem habitará no santuário de Deus. Quem poderá morar no teu santo monte? E isso aqui faz uma alusão à salvação. Quem vai morar no céu? Quem estará junto do Senhor? E aí o salmista começa a falar sobre uma série de características que devem fazer parte do caráter daquelas pessoas que vão passar a eternidade com Deus. E só que o interessante aqui é que se eu levar na íntegra todas essas virtudes aqui, se eu for considerar todas essas virtudes, eu vou chegar à conclusão de que ninguém é bom o suficiente para morar com Deus, para ir para o céu. Para ir para o céu, eu teria que ter todas essas características aqui. Olha só, a partir do verso 2. Aquele que é íntegro em sua conduta, que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade. Quem nunca contou uma mentira na vida? Que não usa a língua para difamar. Quem nunca fez uma fofoca? Na sua vida? Às vezes a gente se reúne para fofocar da vida dos outros. Que nenhum mal faz ao seu semelhante. Quem nunca fez uma maldade contra alguém? Seja por vingança, seja por achar que naquele momento seria o correto a fazer, mas você fez uma maldade. quem não lança calúnia contra o seu próximo? Então, o salmista está dizendo que essas pessoas que não têm defeito nenhum, que são irrepreensíveis, são as que vão morar no céu. Ah, mas então ninguém vai, ué. Aquele que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado. meu irmão, minha irmã, de quem que o salmista está falando aqui? Quem é que mantém a sua palavra mesmo tomando prejuízo? A maioria das pessoas, quando vê que vai tomar um prejuízo, volta atrás na sua palavra? Quer fazer o contrário do que disse? Que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. E aí ele termina, no verso 5, dizendo, quem assim procede nunca será abalado. Então é um salmo, é um ensinamento que Davi está trazendo aqui, mostrando quais são as pessoas que irão para o céu, que irão morar com Deus. Só que aí, quando nós paramos para observar todas essas características, essas qualidades, nós chegamos à conclusão de que ninguém vai para o céu pelo seu próprio merecimento. E o apóstolo Paulo, ele falou sobre isso em Romanos capítulo 3. Eu estou vendo várias pessoas colocando pedidos de oração, como o Ângelo colocou aqui, peço oração para minha família, o pastor Ângelo, pela Isilda, pelo Pedro Henrique, família que ele ama muito, ele está dizendo, Amém, pastor? Vamos orar por sua família no nome de Jesus. Já está tudo nas mãos de Deus, independente da situação. Você pode colocar, por favor, o seu pedido de oração. Amém? Enquanto nós estamos refletindo aqui. No final eu vou orar pelos pedidos colocados aqui. O apóstolo Paulo também falou a respeito disso. Olha o que o Paulo escreveu em Romanos capítulo 3. A partir do verso 10 ao verso 12, ele faz uma breve reflexão que vem de encontro ao que eu quero dizer aqui, através da leitura desse salmo. Paulo disse assim, olha, Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não tem ninguém na face da terra que possa se declarar justo. Se for pelos seus próprios méritos, não. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Puxa vida, que verdade dura e crua essa. Se juntar toda a nossa bondade, toda a nossa tentativa de viver uma vida de santidade, isso não será suficiente para nos justificar diante de Deus. Então, como que alguém vai morar no santuário de Deus? Como que alguém entrará na presença de Deus? A pessoa vai entrar na presença de Deus quando ela se... Desculpa, irmãos. Está um pouco frio aqui. Eu estou no sul de Minas e às vezes a minha garganta falha. A pessoa vai entrar na presença de Deus quando ela olhar para dentro de si mesma, reconhecer a sua pequenez diante do Senhor, a sua impossibilidade de se santificar pelas suas próprias obras e entender que Jesus pagou o preço por ela. E aí o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 18 ao verso 21, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. O próprio Deus é quem nos reconcilia com Ele por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Já viu quando o pregador lá no culto, lá na reunião faz um apelo? Pois é, Deus faz esse apelo através de nós, através da nossa vida, por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus tornou pecado por nós,